E o dia de finados foi bastante movimentado nos cemitérios das regiões oeste e noroeste. Nossos repórteres acompanharam como foi o feriado de quem dedicou parte do dia para homenagear os entes queridos. Cemitérios lotados por conta do dia de finados, uma data dedicada a homenagens aos entes queridos e amigos que morreram. Eu acho que deveria ser cuidado com mais dias do mês, porque o pessoal vem muito no finados e o resto do ano. Fora do cemitério, o que chama a atenção é o comércio que se forma todos os anos. São diversas barraquinhas, umas mais improvisadas, outras mais elaboradas. O importante mesmo é conseguir uma renda extra com a venda dos produtos. E tem de tudo, viu? Desde as tradicionais flores e velas até, olha só, alimentos. Dinheiro da aposentadoria não dá, a gente tem que trabalhar por fora. Ainda além de vender a flor aqui, eu sou artesã. O que sai mais? As flores de plástico ou as flores naturais? De plástico. As naturais saem muito pouco. Mas a gente tem sempre que ter para agradar os freguês. Sabe? Porque um quer uma coisa, outro quer outra. Então tem que ter coisa de vários tipos. E é um dia bom, então, para ganhar uma renda. É, muito bom. O trabalho de conscientização contra o mosquito da dengue também foi reforçado. Nós estamos aqui orientando, retirando as sacolinhas que venham os vasos, mostrando a maneira correta de estar tendo cuidado, cada um do seu modo, no túmulo do seu ente querido. E após finados, a gente volta para fazer um pente fino, né? Depois de alguns dias, para que a gente possa eliminar de vez aquilo que possa acumular água. Aqui em Rio Preto, o dia foi bastante movimentado. Pelo menos 65 mil pessoas passaram pelos cinco cemitérios da cidade. Muita gente aproveitou as primeiras horas da manhã com um clima mais fresco para visitar o túmulo de um ente querido. No cemitério São João Batista, o maior da cidade, o movimento foi intenso. Pessoas com flores e baldes para limpar e enfeitar os túmulos. Uma forma de homenagear quem já se foi. Como diz, é uma obrigação que a gente tem, né? Rever os antes queridos, né? Um dia especial para que a gente possa fazer as orações, tudo aquilo que você entrega na mão do Senhor, para que ele toma conta. No cemitério Jardim da Paz, o único particular da cidade, pelo menos 15 mil pessoas foram homenagear os mortos. Uma missa campal foi celebrada logo pela manhã. E a voz, meus irmãos, subis por mim. É um momento sublime. É um momento que a gente se aproxima um pouco mais daqueles que já partiram. No cemitério da Ressurreição, na Ercília, muitas famílias levaram velas e aproveitaram para homenagear não só parentes e amigos, mas alguns túmulos bastante visitados, como o do menino Robertinho, que morreu depois de cair de uma árvore. Muitas pessoas dizem que ele é protetor das crianças e fazem pedidos a ele. Muitos anos que eu estava procurando serviço para um sobrinho meu, eu fiz um pedido para ele, daí três, quatro dias eu fui atendido e ele arrumou um trabalho. Aqui em Presidente Prudente, os visitantes acordaram cedo para prestar homenagens. Durante o dia de finados, mais de 36 mil pessoas passaram pelos dois cemitérios da cidade. No São João Batista, teve fila no túmulo da menina Berta Lúcia. Todos os anos, milhares de pessoas buscam bênçãos e agradecem. Devotos de toda a região atribuem milagres à criança falecida há 72 anos. Eu quero que ela me dê uma graça para ser curada das minhas varizes. A família teve já milagres, então a gente vem sempre visitar. Famílias de 83 mil sepultados levaram flores, acenderam velas e garantiram a oração nas missas campais durante o dia. No outro cemitério, o Campal, o movimento foi menor, cerca de 6 mil pessoas. Temos que agradecer, temos que visitar, temos que prestar homenagem, temos que fazer de tudo um pouco. Por aquele que já se foi, mas que ainda mora dentro do nosso coração, que está sempre junto conosco, do nosso lado.